Música 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 Buena yan, West Impress, kan ti ya, Impress, he, um, ah, cronim, dewa kanan ti ya, inspire, motivate, persevere, rectitude, energize, searching solutions. Tin kanan siyama, chuju West Impress, kanan ti ya, governmentize all West College in, he, kan motivational talk, West Impress, tum khat na, ah, yan, kan speaker, reverend Dr. Van Lal Nga, professor H.K.L.L.D.P.I.F.E.N.T.E. Tin kanbisombi, buena, runkalzongzong, te, college alumni, te, po kanan, sombi, ka, tin kanprofesor, te, lekan, students, te, in Zavayan, internal quality assurance, self-governmentize all West College, ay, o, intibay, kalubuk, cewa. Kan suyitakang kanfoy na kan programman hi, aming hi, West Impress, ti anhiya, Sabtong, anhiya, mizo chungin, hunkan pangdoon, po ksia, tulai chuan, so ifia, loktangin kariya. At chan na oma, higher educational institution, tehi, te na, minun na i china hiyan, til cha dang lam de utak, enge mo, titura, beisegan nitu, mintedu ten anron suy china. آh, tumi, usu Hans, tumi garil ruwan, ay, chung chuan, hai, west impress, he, kan, abig takin, kan IQAC assistant coordinator, pilare murderun, ang ai, tuan atang�, he håun hi, ronpo itling cho. Aniya, ditsuan, tumi, anhiya vang chuan, min tetu tena ansirat hyam, tuvrang zong in, anming hi, buong haya. Ainda mais, o nosso grupo é um grupo de pessoas que estão no Brasil, nos conhecemos, nos conhecemos, nos conhecemos, nos conhecemos e nos conhecemos. Então, nós temos que fazer isso. Esse Motivational Talk é um grande grande. Então, o nosso grupo é um grande. O nosso grupo é um grande. MOTIVATIONAL TALK 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 MOTIVATION MOTIVATIONAL TALK MOTIVATION MOTIVATION MOTIVATIONAL TALK MOTIVATION MOTIVATIONAL TALK MOTIVATION 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 MOTIVATION